Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje galera vamos falar um pouco do que vai acontecer no canal daqui pra frente Daqui pra frente vai ser tudo alegria, tudo festa, não sei cara Alguns comentários me chamaram a atenção, mas isso daí eu vou deixar pra uma próxima edição de um vídeo de vlog Onde eu vou estar lendo os comentários e falando, comentando a respeito Tomei vários puxões de orelha, cara, muito obrigado a galera que me deu um puxão de orelha Na hora do nervoso eu acabei respondendo coisas que não devia Mas gostaria de pedir desculpa pra quem eu respondi mal educado, tá ligado? Mas assim cara, é que a vida da gente aqui que faz conteúdo é uma pressão tão grande Que o pessoal acha que é tipo assim, você postou o vídeo, você gravou qualquer coisa e pronto A decorrência do desânimo, cara, é tipo assim, o que eu quero dizer pra vocês De repente você posta um gameplay, você espera ter um giro de visualização e vem outro Então, quer dizer, automaticamente você acaba desanimando, acaba perdendo um pouco o foco Erro da gente? Sim, erro da gente que acaba basicamente deixando que o desânimo venha pegar a gente Tem muitas pessoas aí que tem 100 inscritos e, mano, faz live pra uma pessoa, pra duas pessoas e tá aí firme e forte Então cara, eu acho que a gente deve seguir um exemplo dessas pessoas Cara, a nova programação do canal vai ser do seguinte, vai ser vídeo diariamente Onde vai ser vídeo diário na segunda e na quinta E os outros dias vão ser vídeos aleatórios Lembrando que vai ter GTA, Rainbow Six, vai ter Watch Dogs, não, né? Como é que chama? Overwatch Vamos ter vlogs semanais, leitura dos comentários Eu vou tirar um dia, eu vou ler todos os comentários, tá? Eu vou ler os comentários que vão sendo decorrentes no vídeo Não vou digitar, tá ligado? Eu não vou digitar Ah, gostei do seu comentário e tal Eu vou tá lendo, fazendo um dia da leitura dos comentários Então vai ter um dia específico onde vai ter um vlog que eu vou tá lendo todos os comentários E tá respondendo todos os comentários no final da semana Tipo numa sexta, sei lá E as lives vão continuar sendo toda sexta-feira a partir das 8 horas da noite Lembrando, galera Que o que motiva o canal ter continuidade O canal ter a sua rotina É o like de vocês Muitas pessoas não entendem isso Porque o like, ele ajuda na divulgação E ajuda também a mostrar que vocês gostaram do conteúdo Alguns comentários acabaram dizendo o seguinte Ah, um vídeo mais desanimado do que o outro Realmente sim Aonde você não tem aquilo que você espera Agora você acaba desanimando, cara Não é tão simples assim Você postar um vídeo no YouTube Se fosse simples Não teria tantos canais parando Entendeu? O desânimo acaba pegando Ah, mas metade Você faz pelo dinheiro Pelo amor Pelo que que você faz, cara? Sete anos Se não for prova de amor aí pela galera Eu não sei o que é amor, cara Então Eu vou continuar com o canal Vou dar continuidade com o trabalho Vou tá continuando fazendo tudo que vocês gostam Vou tá ouvindo um pouco mais as dicas de vocês Que nem o pessoal tá pedindo bastante Rainbow Six Eu vou tá trazendo Galera, eu quero uma dica de vocês então Vou jogar pra vocês aí Eu não sou jogador de PvP, tá? No Ark Eu não sou jogador Infelizmente eu não sou bom de raid Eu sou ruim mesmo Fui raidado várias vezes Não tenho vergonha de falar Mas é o seguinte, cara Eu quero que vocês me digam o que eu devo fazer de Ark Eu tô pensando em jogar Que nem eu disse No PvE Primitive Plus No Oficial Essa é a minha ideia Por quê? Eu quero jogar mais tranquilo Tá? Mais tranquilo Sem pressão de Amanhã eu vou entrar E vai ter a base toda detonada Em relação ao meu servidor Eu fechei porque eu troquei no Xbox O meu Xbox One No PS4 de novo Então Tava me dando muita dor de cabeça Muitas mensagens e tal Muitas pessoas falaram assim pra mim Metralha Responde só os bons comentários E deleta os ruins Cara Quando Chega no patamar que estava Infelizmente a gente acaba pisando na bola com vocês Mas galera Tio Metralha tá na área de novo Vamos voltar com as atividades Espero aí que Eu tenha o apoio de vocês sempre A galera aí que tá apoiando Continue apoiando galera Porque vocês sabem que eu preciso de vocês E os comentários galera Eu vou tá lendo todos os comentários dos vídeos E vou tá respondendo na sexta-feira Vai ter um vídeo Nem que demorar 20 minutos Vai ser vídeo longo Mas eu vou tá falando o nome de todo mundo Que eu leio os comentários Tá? Então Fica ligadinho Segunda e quinta Vídeos de Ark Os outros dias Vídeos aleatórios Na sexta-feira Leitura dos comentários E na sexta-noite A partir das 8 horas Livestream com o Tio Metralha Jogo Aí vocês escolhem Porque o Tio Metralha vai tá jogando com vocês Isso mesmo Vai ser jogando com os inscritos Me adiciona na Xbox Live Na PSN E a gente vai fazer uma jogatina legal Cara Eu não vou mais me estressar com o canal E sim Me divertir Coisa que eu acho que eu deveria tá fazendo Há muito tempo Cara Isso daí tá difícil Mas Espero aí vocês Cara Dica nos comentários Manda dica E O Tio Metralha é assim mesmo O Tio Metralha Ele Infelizmente eu gosto de expressar o que eu sinto Pra vocês Tá? É tipo Eu gosto de fazer vídeo e expressar Muitas pessoas O Léo falou pra mim Metralha Não expressa o que você tá sentindo em vídeo Que neguinho vai sair Cara É o meu jeito Infelizmente eu gosto de passar tudo que acontece comigo Sentimento É Raiva Ódio E assim eu gosto de passar Então Galera Não tem jeito É o Tio Metralha Tamo aí E Vamos ver o que a gente consegue fazer Vamos ver se a gente consegue manter o foco Em divertir vocês E não Em crescimento do canal O crescimento vem com o tempo E mano Nem que eu fique mais 7 anos Pra conseguir 30 mil inscritos Tô aí com vocês Like Favorito Se inscreva Seja muito bem-vindo novos inscritos Twitter Tá aí pra vocês seguirem o Tio Metralha Pra não deixar faltar nada no canal Então tamo junto É nóis Valeu Metralha Até logo com mais um vídeo pra vocês E é nóis Tchau Tchau Tchau